A CIDADE NO BRASIL 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 E até que ele pesa pouco, pô. A quantidade de coisa que tem aqui. 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 Eu com 5 estrelas só consegui isso. Acho que você está jogando muito comigo, cara. Você está xingando geral aí. Ficou, tá? Ficou. Ficou. Pô, espero que nessa expedição duas estrelas você tenha ganho mais coisas. A cobra ativada até que é bonzinho de ganhar, é sempre bom de tocar essas coisas. Mas o que mais será que eu vou ganhar? E essa aqui tá dando dinheiro. Pô, 3 semicondutor, nossa, já vale mais que toda a expedição. Emério ativado, dá pra guardar bem. Tá deitando com o outro aí, mano. Tá deitando com o outro. Eita, expedição longa. Tá até agora aqui mostrando, né? Eita, aprimoramento de armazenamento. Tá deitando com o outro. Acabou. Tá deitando com o outro. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, eu cheguei na última expedição. Como é que foi? Uma das naves quebrou, mano. Que isso. Como é que deu pra consertar, eu? Eu já até sei qual que é, é um martelo da lua. Certeza que é essa. Essa expedição comercial pra mim é nova. Acho que não tinha isso, não. Mas tá dando bastante dinheiro, mano. Eu só coloquei duas estrelas de poder. Olha isso, gelo quente também, caralho. Cuidado, cuidado com a confiança aí nesses times aleatórios. O que será que aconteceu com aquela nave ali, mano? Não tô conseguindo ver aqui o que aconteceu. Depois eu vou ter que checar melhor ali. Vou ter que pousar naquela nave. E consertar-se. E consertar-se. Menos dois cidadãos na minha nave. É de sacanagem. Como é que faz isso que é? Golpe de sinalizador. Ah, o RB. Sinalizar uma vez. Vai... Sinalizar uma vez, você vai mostrar, tipo, a... Vamos pra lá. Sinalizar duas vezes. Já é um macaquinho que viveu. E aí? Isso é um macaquinho que viveu. Sinalizar duas vezes. Você vai se mantém. Você vai se mantém. Você vai te mantém. Obrigado. 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 Oh, meu Deus do céu. Mas isso aqui deve tomar muita água, mano. Meu Deus do céu, se demorasse mais um minuto. Vai estourar na bexiga, vai por dentro. Vamos andar debaixo de alguma coisa quebrou? Caralho, senão é até medo. Acho que não. Por aqui não está quebrando. Caralho, que nave de expedição grande é essa, mano? O que é? Tecnologia conservada. Tecnologia conservada. Tecnologia conservada. Tecnologia conservada. O que é isso? Ah, sim, ganhou a costa. Fantasma na máquina que invada a construção abandonada para obter no Anittos. Acabei de consertar aqui a fragata já. Pô a nave aqui grandona mano, tem um bagulho aqui de expedição de nave, tá ligado? Você manda umas naves que você tem já compradas, porque elas fazem expedição sozinha. Aí uma delas ficou quebrada aqui, tava aqui andando nela, acho que ela nunca tinha quebrado antes, acho que eu não lembro dela. Pô, menor, menor, menor nela, muito grande. A fragata, meu Deus. 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 A fragata que atingiu. A fragata, meu Deus. A fragata, meu Deus. O que é isso? Caraca, estou descobrindo aqui vários bagulhos novos agora também que tem para essas naves de expedição, mano, que doideiro Aí você tem que jogar esse jogo, papoeta, ele tem muita coisa, atualizam muito esse jogo aqui, muitas coisas assim Ah, ele tem história, ele tem online, ele tem tudo esse jogo aqui, mano Papoeta, é um jogo muito completo Ele não é Pay to Win, isso que é legal, você joga por diversão mesmo, tá ligado? Tão bom que o jogo é, o jogo sabe que ele é bom, é só isso O jogo é tão bom que até ele sabe que é bom Tão bom que o jogo é, o jogo é bom Tá, mesma partida ainda Caralho É, construção abandonada, o bagulho aqui é enorme, mano Que bagulho, que construção é essa, mano Caralho, que bagulho doido Muito grande Cara, o bagulho aqui é tão grande, mano Que ele tá entrando na montanha, velho Caralho, muito doido Muito grande Eu acho que é uma nave cargueira, sei lá Caralho, que bagulho doido Larredura de destino É, tem coisa nova aqui mesmo Tem mais problemas Tem mais ou menos ali, ela é boazinha mesmo, ela carrega rapidinho A arma que recarrega rápido tem sempre uma certa vantagenzinha, isso é bom Pelo menos quando dá tempo de recarregar, senão também dá para morrer rapidinho Tipo assim, é bom mas não é impossível Receiver Capeta, socorro, eu vou morrer Capeta Eu abri um copre aqui nessa construção abandonada, começou a vazar radiação aqui Não estava entendendo nada como eu comecei a morrer tão rápido nessa porra Que doideira Consegui fugir na hora, estava no fimzinho aqui A hora, eu vou piorar Tchau, tchau. Eles estão parados aí? O que eles estão fazendo? Estão jogando os pés aí. Não, mas tem gente que joga aí mó sem vontade de jogar mesmo, tá correto. Tem muita gente aí que joga mó sem vontade de jogar mesmo. Eu já vi, principalmente nesse modo aí no 3x3, já vi muita gente aí que joga mó sem vontade de jogar. Tchau. 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 Estou precisando de um escudo térmico de radiação, cara. Quanto mais módulo de carga eu abro, mais módulo de carga aparece, como é que isso é possível? Ah não mano, como é que isso é possível? Tá aqui embaixo? Eu não consigo cavar isso aqui. Cara, será que eu tenho que cavar lá do outro lado da nave? Essa nave é muito grande. É, não dá não. É, não dá não. É, não dá não ganho nem muito skin dela, por exemplo. Nenhuma. Queria muito ganhar qualquer skin dela, mano. Não tem nenhuma, nenhuma. Olha por essa. Era que eu já abri muita caixa desde que ela lançou. Até agora não veio nenhuma, nenhuma. A primeira skin que eu ganhei daquele personagem lá que eu tava jogando, que joga a bombinha no braço, tá ligado? No braço dele. Essa aí é. Aquele... Aquele... Aquele carinha lá que lança uma bombinha da mão, por exemplo. A primeira skin que eu ganhei dele foi logo uma... Foi logo uma... Épica. Aquela lá que eu... Aquela roupa lá que eu fiz. A primeira skin que eu ganhei foi logo aquela. Quase ser personagem que eu não ganhei nenhuma, cara. Nenhuma. Nenhuma. Não é possível. É, o jogo tá me trollando conhecer. Pô, pouquinho já então. Ah. É, pior que há pouco tempo eu conheci dois caras aí também, um que jogava com aquela loba e o outro tava jogando com... não sei se você já viu aquele que joga os bons, tá ligado? Queria um holograma, sei lá. E o outro tava com esse. Aí tá, mano, tava jogando, tava carregando muito eles, tava jogando muito. Só que aí sabe o que eles fizeram? Acho que eles ficaram bolados com isso, aí um deles ficava parado na base. Que viagem, cara. O cérebro bugado, treta. Não é possível, mano. Quando que bugou o cérebro, sei lá, mano. A gente tá querendo derrame, não é possível. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Você falou que ele tava jogando malzão, não queria jogar com ele, pô. Caraca, encontrei um camelo aqui com cara de cachorro, mano. Ah, achei um bambi com cara de cachorro e tem chifre. Vai entender essa coisa. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Encontrei um terminal assombrado, mané, caralho, bagulho tá doido aqui. Aqui ressuscita, né? Encontrei um terminal assombrado, mané, caralho, bagulho, 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 bagulho. Encontrei um terminal assombrado, mané, caralho, bagulho, bagulho, bagulho. Vi o orbe vermelho entre as nuvens. Um olho maligno, fixo e monstruoso. O medo congelou o sangue em minhas veias. Temi que fosse me ver. Mas então as nuvens se moveram e ele se foi. Não tinha mais certeza de que fora real. Talvez os depósitos de fungos do último mundo que visitei ainda estejam entupindo as aberturas do meu exotragem. E afetando minha cognição de alguma forma. Já limpei meus filtros seis vezes, mas ainda sinto dentro de mim. Descubro informações codificadas no log de dados do viajante morto há muito tempo. Deixaram algo que vai me ajudar em minha jornada. Deixaram algo que vai me ajudar em minha jornada. Deixaram algo que vai me ajudar em minha jornada. capeta eu fui atirar aqui no ovo mas tá te dando risco pra caralho pra cima de mim mano, eles tão me agarrando eu fui atirar aqui os bichos tão se espalhando pelo mapa aqui porra é eles devem estar atualizando eles passaram agora até pro se mudaram isso devem ter colocado ele de graça também sei lá não, devem ter vida atualização quer dizer será que tem algum tipo de comemoração porra, nós está de graça ai chega o dono do bobby e sempre quis que esse jogo fosse de graça tá mais bacana? tá mais bacana? eu vou tentar jogar um pouco ai não sei se eu vou entender muito não mas eu vou tentar jogar um pouco ai ele dá pra mandar deslizado igual no Warzone e no Vex não sei through yim não seiunque não sei abriu vai todos porque Ah que horas são luzes, tá me batendo uma fome aqui igual. Ah, tá chegando mesmo. Caralho, achei marminha aqui, que é igual a P90, mano, que doideira. Esqueci. Não, vem 3, pô. É, não vem não? Não vem personagem não? Ah. Não vem aquele personagem não? Ah. Mas você viu na Microsoft história? Aquele que eu falei? Que não venha personagens? Mas qual o sentido? Ah, pareceu que vinha 3 visuais. 3 visuais não seria de personagens? Ah. 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 Vamos jogar algo assim. E bora jogar com os personagens aí então, com o Travecão aí. Jogar com os personagens Travecão aí, colocar as saia nos marmões. Aí começa a ficar zoando os gringos. Bora, vai, vai. A gente fica zoando os gringos. 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 A gente fica zoando os cabelos. volta para onde? Boa caralho, está jogando com seus primeiros? Ele joga um B? Seus primeiros jogam B? Seus primeiros jogam B? Seus primeiros jogam B? Seus primeiros jogam B? Seus pairiros jogaram B? Seusセンチ? SeusTalk O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A qualidade dos servidores lá nem são muito boas Não sei quanto é que a DayZ existe há mais de 10 anos, né cara, eu acho Sinto que não deve ter atualizado nada com 10 anos praticamente E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tá chegando aí tô entrando na moral tô chegando chegando tô salvando aqui o jogo e já pô eu vou jogar o box que aparecendo pronto para iniciar esses jogos que nem dá e qual foi mandou na live aqui